Estamos ligados aqui no Vinhais, casal bonito, hein? Ó, o casal desse enriquece a feijoada do zumbido, né? Dá um tchan, um grau, né não? Que legal, vamos lá. Na volta para Roma, após a breve visita de... Rapaz, vocês têm que aprender que a palavra adubai, adibai, não importa. O problema é adubabe, rapaz, adubabe. Adubabe. É a língua, adubabe, rapaz. Porque quando eu falo de adubabe, eu me lembro de um árabe que é aqui em São Luís, um árabe. E o nome dele era Abu Adababe. Só que agora aqui é só adubabe. Mas não importa isso aí, o importante não é o nome próprio, o importante é a referência e as ações. Vamos lá. O Papa Francisco conversou com a imprensa sobre abuso de freiras. Ah, abuso de freiras. Rapaz, o negócio está feio dentro do clero, hein, Paulo Jovani? No clero, tem cuidado com esse clero. Joga no ar, vamos lá. Como de costume, o Papa conversou com a imprensa na viagem de volta a Roma. Desta vez, o Santo Padre voltava da breve e histórica viagem aos Emirados Árabes Unidos. No voo, ele abordou o documento que assinou com a grande imã do Instituto Egípcio Al-Azhar, no qual condena toda a discriminação contra as minorias religiosas. O pontífice também revelou que uma carta do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o espera no Vaticano, mas que ainda não conhece o conteúdo do texto. Segundo o Papa, ele espera ver o que pode ser feito para ajudar, mas que tudo precisa da colaboração tanto do governo quanto da oposição. Na viagem, pela primeira vez, Francisco admitiu que padres e bispos abusaram sexualmente de freiras. Houve padres e também bispos que fizeram isso. Acho que abusos ainda ocorrem. Não é uma situação que você toma conhecimento e termina. Isso sempre vai continuar acontecendo. O Papa disse que a igreja vinha trabalhando sobre o assunto e que clérigos foram suspensos ou desligados. Francisco ainda revelou que algumas congregações femininas, que estiveram muito vinculadas a abusos, foram dissolvidas. Olha aqui, olha aqui, ó. Ei, Zé Silvio, tu vai sortear uma camisa para a peiguada? Deixa eu ver a cara dele aí. Rapaz, você numa piscina dessa, bonita, em casa, usando um óculos de grau, da ótica de Nis, tomando uma escol gelada, está preocupado com o sorteio de camisa? E pela sua face, você deve ser um homem de 60 anos, né? Por aí. Não é não? Então, é só, rapaz, pelo amor de Deus. Feijoada, deguindo a beija-flor, mulata, brasileirinha, barubrug, feijoada completa, bateria da favela. Pelo amor de Deus. Por favor. Mas é isso mesmo, vale a pena. Vamos lá. Ei, manda um alô para a Dinda, de Agata Sofia, do Anjo da Guarda. Agata. Ah, nome bonito, Agata. Rapaz, que legal. Deixa eu ver mais aí, deixa eu ver mais aí. Deixa eu ver mais aí, deixa eu ver. Ei, boa tarde, me chamo Davi. Ei, Davi, eu vou mostrar para ti aqui um odontólogo, um odontólogo famoso, que no Maranhão ele merece é três macacos de ouro desse aqui. Três macacos. Doutor Ricardo Teixeira, lá no Bisa de Centro, sala 929. Vê que é você com sorriso largo e lindo. Macaco de ouro para o doutor Ricardo Teixeira, não tem como. Que vem, mostra aí, vamos lá. A odontologia integrada traz para você e toda a sua família mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança. Nosso corpo clínico de multiespecialistas está totalmente integrado para promover um atendimento de alto nível, sempre baseado no diagnóstico preciso e digital, na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes. Porque a felicidade começa com um grande sorriso. Miele e Ricardo Teixeira, odontologia integrada. Eu sou o Gabriela de Turilândia. Sobe, 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 sobe. Teus filhos não aguentam mais. Olha, ó. Viva a pátria amada do Brasil! Samba bonito, né? Tem o pódio para a Deguinha da Beijapô. Deguinha da Beijapô vai ficar hospedado com as pessoas mulatas no Hotel Brisa Mar, viu? Ali de frente para o Atlântico. Que legal, né?